O tempo vamos marcar e os relógios sincronizar Bibibu, 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 sincronizado Cai fora, saltitão, tá na hora de bobão Tá na hora de sair do meio da rua É, saltitão, tá na hora de você ir lá para a lua Vamos para a lua, vamos para a lua Oh, 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 leva a gente para a lua